Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra F. Vamos lá! Ok, as palavras, termos, técnicas que veremos aqui sobre a letra F, então serão frame, formato, fonte e flat design. Começando pelo frame, nós já vimos, por exemplo, na letra C a palavra canvas. Se você não viu aí, depois veja lá a letra C, né, onde nós falamos sobre canvas ser então o espaço de criação, né. O termo em inglês é como se fosse uma tela de criação. Então, o frame é praticamente a mesma coisa, traduzindo do inglês, né, o frame significa moldura. Então, se você digita frame aí no Google Images, você vai ver muitas imagens de moldura, onde a moldura, né, ela não é à toa assim. Então, tem sempre alguma coisa interna. Então, um frame, né, até mesmo aqui no Canva, né, se você for vir aqui, é porque traduzido para português fica já ok. Mas, por exemplo, tem aqui a parte de baixo de quadros, então olha aqui, eu tenho um frame assim, eu tenho um frame de uma outra maneira, ó. Vou pegar aqui um outro objeto, aqui um outro frame. Eu posso, então, puxar elementos aqui, ó, um frame aqui para cá e isso aqui daqui para cá. Então, isso aqui é um frame, tá vendo? É um espaço delimitado, onde, de fato, a gente tem aqui uma coisa de criação. Então, por exemplo, aqui no Figma, esses objetos aqui estão fora da camada de um frame. Então, se eu apertar a letra F, ele já ativa aqui a ferramenta de frame, né, o próprio símbolo aqui do framezinho. São essas quatro delimitações, né, topo, baixo, né, extremidades verticais, extremidades horizontais. Então, se eu clico aqui e crio um frame, olha, ele até dá o nome frame1 e agora eu emoldurei, né, vamos dizer assim, dessa maneira, esses objetos aqui, esses elementos aqui. Então, aqui eu posso até criar agora limites, por exemplo, eu não quero que essa parte aqui apareça, está dentro aqui desse frame, ok? A mesma coisa que contexto nesse sentido. No Photoshop, a gente não tem aqui esse contexto de frame para quem utiliza, por exemplo, as pranchetas, né, o artboard, por exemplo, são essas pranchetas aqui. Eu poderia vir aqui nessa imagem que está fora do frame do artboard 1, né, então aqui, botão direito nele aqui e tem duas opções, ou o artboard, eu vou criar uma segunda prancheta, ok? Então, eu tenho, teoricamente, um frame aqui de um tamanho, outro frame aqui de outro tamanho. Ou até mesmo tem a opção de frame aqui dentro do Photoshop, né, só que aqui é uma questão um pouco mais técnica de criação de composição e assim por diante. Eu poderia clicar aqui, já editar somente isso, fechar, salvar, volto para cá e assim por diante. Bom, basta você saber que um frame nada mais é do que um espaço onde vai conter ali dentro o seu design, tá? E uma curiosidade, o frame também, na verdade, pode significar os frames, no plural. Vou botar aqui frames FPS, para quem trabalha com vídeo, né, onde, por exemplo, nós temos aqui o vídeo, ele é quadro a quadro, né? Não sei se você sabe, um vídeo para existir, ele é um grande conjunto de fotografias. Então, aqui tem, ó, frame 1, 2, 3, 4, 5, então, para o cara da bike aqui, da bicicleta, fazer esse movimento, significa, então, que, né, foram várias fotos batidas e aí existem diferentes maneiras de você ver o FPS, né? O FPS significa frames por segundo, né? Frames per second. Então, quanto mais frames por segundo, você vai ter muito mais realismo e quanto menos frames, você vai ter cada vez mais esse efeito aqui, né? Então, 60 FPS é o que mais o que o nosso olho consegue enxergar, 30 FPS é o que a maioria dos vídeos que você está, você vê, né? Por exemplo, esse vídeo aqui, ele está sendo esse formato de 30 FPS e 15 FPS, né, frames por segundo. Então, curiosidade extra aí, perfeito? Formato. No caso, na letra anterior, nós vimos aqui a extensão de arquivo, né? Que significa a mesma coisa, quando alguém te pedir, fala o seguinte, qual é o formato do seu arquivo, né? Então, tem o formato JPG, formato JPEG, PNG, formato GIF e assim por diante. Mas, formato, formato, às vezes também no mundo do design, a gente pergunta, por exemplo, no sentido de, tá, qual é o formato aí? Ou seja, qual o formato do cartão de visita? Qual o formato do site? Qual o formato da tela, né, do que vai ser aqui? Qual é o formato? Qual é, o que a gente quer dizer? Qual é a largura e a altura, né? Qual é o formato da fachada? É uma fachada mais estreita, é uma fachada mais longa? Qual é o formato do post que vai para o story? Qual é o formato do anúncio que vai para o Facebook? Então, quando alguém pergunta o formato, geralmente é acompanhado de uma segunda palavra, né? Qual é o formato do arquivo? O vídeo é um formato MOV ou o formato MP4? Então, aí está se perguntando sobre o arquivo, a extensão do arquivo. Ou então, o formato do seu layout, o formato daquele design, ok? Qual é a largura, a altura, quais são as dimensões, qual vai ser a resolução e assim por diante, perfeito? Fonte. Fonte. Inclusive, tem um caso curioso, uma vez eu fiz um design e uma cliente chegou, Diego, qual a fonte você utilizou aqui? Aí eu passei o nome da fonte, na verdade era uma pesquisa, né? Eu peguei uma pesquisa e coloquei ali. E aí ela, não, não, eu estou perguntando qual é a fonte, onde que você achou essa informação? Então, ela estava, na verdade, referenciando, como se fosse um jornalista, né? Qual é a fonte, qual a fonte você utilizou? Não necessariamente a fonte Sofia Pro, não. Onde que você achou essa informação? Então, tome ciência aí de que a fonte também pode ter esse duplo sentido. Eu, no nosso querido manual do designer competente, nós vamos ter aqui um segundo pilar, o pilar 2 das fontes, tá? Onde tem grande, a gente está em diagramação aqui, está sendo muito legal de construir isso aqui. Vai ter aqui, pelo menos, quase que umas 60 páginas só para falar sobre fontes, tipografia, como é que você escolhe, qual é o seu tipo de fonte e tal. Para que a gente consiga, então, visualizar um pouquinho aqui, né? A função desse manual é ensinar o certo de forma descomplicada. Então, para que os mais acadêmicos e letrados não me enchem a paciência, vou começar esse capítulo definindo alguns termos, os termos mais corretos para o seu conhecimento, tá? Então, quando alguém fala fonte, né? Vamos entender aqui o que significa. Tipografia, talvez, é realmente o termo mais correto sobre, tipo, é o desenho dos caracteres de letras e números e grafia escrita. Ainda assim, o significado mais direto de tipografia seria como é o formato visual daquela escrita. Tem uma fonte um pouco mais divertida, uma fonte mais manuscrita, uma fonte mais condensada. Então, tipografia seria mais ou menos por isso aqui. Família tipográfica é o conjunto das variações que uma tipografia pode ter. Por exemplo, negrito e itálico de uma mesma fonte faz ela ser, então, uma família tipográfica. E fonte, propriamente dito, é o arquivo digital do tipo, ou seja, não do tipo que... Não, do tipo que a gente está falando, tipo é o tipo de tipografia, o desenho, né? É o arquivo digital do tipo que contém as características e variações que você precisa. Por exemplo, no computador você vai precisar instalar os arquivos de fonte com as suas variações. Caso contrário, não conseguirá selecionar a fonte Montserrat Lite se ela não estiver instalada. Então, se você for lá e instalou Montserrat, não significa que dentro dela vai ter a Montserrat Lite, né? A versão mais simples dela aqui, né? Com traço mais fino. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do Atila Yamarino, um vídeo muito bem bacana, muito bem ilustrado, onde ele fala aqui sobre a história das fontes e tal. Enfim, designer precisa saber sobre realmente como que nasceram, né? A tipografia tanto clássica como a moderna que nós usamos hoje aqui no computador, perfeito? E para fechar, o Flat Design, tá? Na verdade, só para fechar esse assunto de fonte, eu vou deixar também na descrição aqui uma live que eu fiz bem completa ensinando como criar logos usando fontes. No caso, eu fiz no Canva, mas você pode utilizar esse mesmo sentido aqui para outros programas que você pode olhar aqui, tá? Vale a pena também aqui no canal do Dicas Visuais, se você entrar no canal, vir aqui na lupa de pesquisa e digitar fontes, você vai ter aqui vários vídeos que eu já falei sobre o assunto de fontes. Por exemplo, glifos, né? Como é que a gente faz aqui, por exemplo, glifos, que são essas extensões das fontes. Enfim, né? Mais conhecimento gratuito aí para você. Para fechar, o Flat Design. Flat Design, ele é muito confundido, né? Ele é muito levado para a ideia do minimalismo. Então, Flat Design, você vai ver onde basicamente existem hoje em dia várias interpretações, né? O que antes era o Flat Design, lá antes da década de 2010 ainda, com o Windows 8, se eu não me engano, o Windows 7 ali, a migração para o 8, era essa ideia do seu mais simples, né? Não tinha luz, não tinha sombra, era a ideia de cores sólidas e ícones aqui. Ao longo do tempo, o Flat Design foi ganhando mais profundidade, como, por exemplo, sombras, como, por exemplo, degradez. E aí, sinceramente, para mim, assim, eu acho que já houve já uma má interpretação do que talvez seria o Flat. Porque o Flat, por exemplo, para mim, seria talvez uma questão mais simples. Não tem muita textura, não tem muita profundidade. Para mim, por exemplo, aqui, pode ser levado como Flat? Ok, mas, sinceramente, Flat Design, para mim, é uma coisa bem mais simplificada e assim por diante, tá? É claro que existem estilos, tendências, aí é uma questão de você estudar estilos de Flat Design. Digita aqui no Google depois, Flat Design Types, e aí você vai ver os diferentes estilos, né? Inclusive, tem até críticas de algumas pessoas, por exemplo, aqui é o que o Google vê no seu estilo, né? Flat Design dos seus ícones. O que eu vejo, né? Tudo muito igual. Então, tem essa crítica em relação ao Flat Design por tudo parecer tudo muito igual. Bom, vale a pena aí você realmente estudar e saber um pouquinho mais sobre esses conceitos do Flat Design. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, e também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!